E por isso, eu quero mostrar para você algo que talvez possa elucidar algumas coisas na sua mente e te ajudar a mudar de vida. Porque o grande desafio não é vir para a igreja, não. O grande desafio não é ser membro de uma instituição, não. O grande desafio não é prestar um nível de serviço, não. O grande desafio é ter um nível de mudança que faça com que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que me alcançou. Que sejam atingidas por aquilo que me atingiu. E talvez nós tenhamos aqui hoje um dos maiores obstáculos que eu confesso a você que até hoje não tinha olhado por essa ótica nesse texto. Coloca para mim, por favor, Marcos, capítulo 5, verso de número 2. Preste atenção. Marcos 5, 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Repita comigo, espírito imundo. De novo, espírito imundo. Preste atenção em mim. Primeiro que esse texto, ele é bem complexo. Se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 4, verso 36. Bota aí. 4, 36. Isso. Você está no 5, 2. Volta por 4. Isso. E eles deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Preste atenção, Cafarnaum ou Tabita, uma dessas duas cidades. Jesus está envolto numa multidão. Ele é popstar. Ele está maximizando o seu alcance de projeção e de expansão da mensagem. O ambiente é propício. Ele está lotado, um cultão. E agora ele entra no barco. E vai do outro lado. Capítulo 5, verso 2. Um homem. Um homem. Preste atenção, não era essa. Eu não faria isso. Você não faria isso. O que você e eu faríamos era deixar esse indivíduo, que não tinha nenhuma expressão, nenhuma posição social. Ele não era um Pôncio Pilatos. Ele não era um César. Ele não era um governador. Ele não era um senador. Ele não era ninguém. O que eu e você faríamos é pegar o barco de Tecápolis e sair de perto desse homem e ir do outro lado, onde tem muita gente para te ouvir, muita gente para te ovacionar, muita gente para reconhecer seu ministério. Jesus deixa esse montão de gente. Seja franco. Se você tivesse a oportunidade de pregar para 20 pessoas ou para 2 mil, qual dos dois convites você aceitaria? Ou para pregar para 2 mil? Você quer maximizar seu potencial, alcançar mais pessoas? Porque nós entendemos que se tivermos uma abrangência maior, teremos mais êxito. Pois é, Jesus deixa essa multidão e vai do outro lado encontrar com um homem cheio de demônios. E eu quero falar para você, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o eterno, por esse cara estar cheio de demônios. Porque assim que Jesus tirar os demônios desse cara, esse cara vai se tornar alguém extraordinário. E eu aprendo nessa passagem, que é muito mais fácil tirar demônios das pessoas e fazer com que elas mudem de vida, do que tirar as pessoas de si mesmas para fazer com que elas mudem sua história. É muito mais fácil você olhar para alguém e ver uma insanidade, um comportamento incorreto, um poder maligno possuindo tal pessoa. E é isso que acontece aqui, o que as pessoas olham? Um cara nu, morando no cemitério, atacando pessoas, um nada. É isso que ele é. Ele é um ninguém. O problema é que Jesus não está olhando para quem ele é. Jesus está olhando para quem ele pode ser, se for alcançado pelo poder que ele tem. Você está entendendo? O que as pessoas falam a seu respeito, o que elas pensam a seu respeito, não é nada. Diante do que Deus sabe que pode fazer através da sua vida. Mas você sabe qual é o grande problema nosso? É que nós não temos demônio. O que nós temos é ego. O que nós temos é uma postura que faz com que o poder de Deus não consiga se manifestar. Ele não consegue fluir. Ele não consegue se desenvolver. Porque quando Jesus chega, o que esse cara tem? Ele tem espíritos malignos. Ele está nu. Ele está todo machucado. Ele está ferido. É isso. Os discípulos não sabem o que estão fazendo. É decápolis. As dez cidades. Lá não tem comida judaica. Lá o porco é elemento de sacrifício. Adeus os pagãos. O que eles estão fazendo ali? Judeus de carteirinha. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Mateus. Eles não querem estar ali. Ainda mais numa situação daquela. E agora aquele homem maluco. Sabe? Pô, se a gente podia estar do outro lado. Cafarnaum. A casa da sogra de Pedro. Lugares para fazermos uma refeição. Para sermos bem recebidos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para mudar gente. Porque se gente resolver mudar, o inferno vai ter que recuar. Porque se gente resolver mudar, o casamento vai ser algo extraordinário. Porque se pessoas resolverem mudar, os filhos serão amados como nunca foram. Porque pessoas, se pessoas quiserem mudar, a igreja vai se tornar o que precisa ser. Um campo de transformação. E é nesse ambiente que Jesus chega. Contrariando as expectativas. Porque ele é assim. O que encanta as pessoas são baús de tesouro. O que encanta Jesus é a oferta da viúva. Por isso que é difícil conviver. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. E eu não vejo como você vê. Como é que nós vamos andar com alguém que pensa, vê e reage diferente de nós? Alguém vai ter que mudar. A mudança vai ter que acontecer. Mas sabe qual é o problema? Tem alguém esperando você mudar. Tem alguém esperando que algo aconteça com você? O problema é que não tem um demônio em você. Não. Se fosse um demônio, nós faríamos um exorcismo. Se fosse um demônio, seria muito mais fácil. Porque foi o demônio que roubou a sua santidade. Foi o demônio que roubou a sua vontade de estudar. Foi o demônio que se apoderou da sua vida. E agora ele subjugou você. Pois é. Se ele for embora, você estava nu e vai se vestir. Se ele for embora, você estava insano. E agora vai viver uma vida tranquila. O problema é que quando não tem o demônio. O problema é que quando quem está aqui dentro é o Cláudio. E o Cláudio que vai querer que as coisas aconteçam ao tempo dele. Da maneira dele. Do jeito dele. E se não acontecer, o Cláudio vai fazer como Sara. Arrumar uma maneira para que o que eu quero se materialize. Então, eu arrumo um subterfúgio para criar uma maneira. Por quê? Porque Deus não está no modelo que eu gostaria que tivesse. Você já ouviu dizer que o demônio tomou o coração da Sara? Não. Não tinha demônio na Sara. O que tinha era uma Sara. Que não estava satisfeita com o que Deus estava fazendo. O grande desafio, na verdade, é só esse. É porque eu e você descobrimos que o modelo que Deus criou não é dos melhores. Ele não me agrada muito. Então, ele vai entrar em choque com o que eu quero. Ou com o que eu vou fazer. Quando não tem isso... Como é que é seu nome? Ah, o meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Ok. Sai dele agora. Sai dele agora. Acabou. Acabou. Eu vim aqui para expulsar você da vida dele. Porque é você que está estragando a vida dele. Vai embora agora e acabou. Pronto. E agora? Agora eu estou nu. Caraca, eu estou nu. Arruma uma roupa para ele aí, porque ele está arrependido de estar nu. Agora ele está vestido. Agora ele se senta e vai bater um papo. E vai conversar. E agora ele está aqui. Bom, está joia. Mas, cara... Mas, para ele estar desse jeito, o que aconteceu? Dois mil porcos morreram. Bom, aí tem problema. Porque, como é que esse camarada está legal? Eu não quero saber se ele está legal. Eu quero saber cadê os porcos. Por quê? Porque bicho vale mais do que pessoa. Porque planta vale mais do que pessoas. Sim. Com todo respeito. Eu não uso um sapato, uma pele de um animal. Mas eu sou a favor do aborto. Não tem coerência. Sabe? É quando Jesus cura o paralítico e alguém diz, mas era sábado. Ô, irmão, esquece o sábado. O cara era paralítico e agora o cara está andando. Não, mas não pode porque é sábado, irmão, tem alguma coisa de errado com você. Tem alguma coisa de errado com você. Você não está entendendo o bem coletivo. 70% dos 10 mandamentos falam do bem coletivo. Tem alguma coisa de errado no sistema. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós estamos vendo? Um cara sentado. E tem gente preocupada com um porco que morreu afogado. E agora chegou a hora de Jesus ir embora. Ele não vai ficar ali muito tempo. Ele vai embora. E quando ele vai embora, o ex-endemoniado, o outrora-endemoniado, o outrora-nu, chama Jesus e diz, eu preciso que o Senhor me leve. Eu preciso ir com o Senhor. Não faz sentido eu continuar desse lado. Deixa eu entrar nesse barco e ir contigo. Deixa. Me permita. Jesus disse, não. Não. Você não vai comigo. Porque na minha equipe, eu não tenho ninguém capaz de ficar desse lado. Eu não tenho. Todo mundo que eu tenho aqui é preconceituoso. O suficiente para achar que o povo daqui não merece salvação. Então eu vim aqui, enfrentei uma tempestade. A incredulidade dos meus discípulos. A incompreensão do dono dos porcos. E todo esse furdunço que está instaurado. Porque eu vi em você um potencial que ninguém viu. Porque eu sabia que a única coisa que você tinha era demônio. Mas sem demônio, você conseguiria fazer uma entrega total e não parcial. E não abrir uma concessão. Então, vá para a sua casa, vá para os seus e mostre para eles. Marcos 5, verso 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Você sabe por quê? Porque depois dessa ocasião, ele nunca mais andou pelado. Você sabe por quê? Porque depois dessa ocasião, ele nunca mais atacou ninguém. Você sabe por quê? Porque depois dessa ocasião, ele se tornou um cidadão capaz de conviver de uma forma satisfatória na sociedade. Esse camarada não foi respeitado porque falava a língua estranha. Não estou desmerecendo os dons. Eu só estou dizendo que o que fez esse cara impressionar uma cidade pagã foi a mudança que ele conseguiu viver quando o demônio saiu e Jesus entrou. Você sabe, e eu falo isso com muito pesar e me colocando, o grande problema é que nós não temos demônio. O que tem é alguém dentro de nós, cerceando, limitando, estabelecendo fronteiras, dizendo que nível de ocupação é que vai acontecer. Até aqui o senhor pode ir, até aqui o senhor vai. No meu dinheiro, o senhor só vai até aqui. No meu temperamento, o senhor só vai até aqui. Na minha rede social, o senhor só vai até aqui. Aqui eu estabeleço os limites. Eu gosto desse negócio de brincar de igreja, eu gosto de ir lá, eu gosto de ver. E o que tem nesse cara? Um demônio, não. O que tem é ele. O que tem é ela. Aí ela vai postar um nude. Aí é a postura. Porque não tem a ver com o demônio, tem a ver com a pessoa. Sabe? Judas não tinha um demônio. O que tinha era o Judas. Entendeu? Se tivesse um demônio no Judas, era expulsar o demônio. E está tudo certo. O traidor ia embora. Mas não era um demônio. Era o cara. Era o caráter. Era a postura. E é isso que nós estamos vendo aqui. O texto diz que ele começa a anunciar em Decapolis. Capítulo 7, verso 31, mais dois versículos, eu termino. Capítulo 7, verso 31, dois anos e meio depois desta visita do capítulo 5, verso 1, chegaram à província dos gadarenos, dois anos e meio depois Jesus volta a Decapolis, Tiro e Sidon e ele vai pelo mar da Galileia, pelos confins de Decapolis. Ele vai retornar para Decapolis. O que vai acontecer agora, ele vai curar um gago surdo e ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães. E preste atenção nesse texto agora. onde acontece a primeira multiplicação dos pães, Cafarnaum, sobram 12 cestos, simbolizando o ministério de Jesus, as 12 tribos de Israel. Segunda multiplicação dos pães acontece aqui, Decapolis, sete cestos vão sobrar e preste atenção no capítulo 8, verso 9, 8, 9, lê para mim. Os que comeram, os que comeram, eram quase, há dois anos e meio atrás, aproximadamente, Jesus atraca seu barco em Decapolis, para ter um encontro com um cara que andava nu, atacava pessoas e era considerado louco. Dois anos e meio depois do encontro, Jesus volta para Decapolis, encontra quatro mil homens, sem falar mulheres e crianças, interessadíssimo, em ouvir o que Jesus tinha a dizer, pergunto eu para você, quem Jesus deixou em Decapolis para pregar a palavra para esse povo? O apóstolo Paulo? O profeta Elias? Não. Um cara que ninguém dava nada por ele. É isso aí? Legenda Adriana Zanotto